E ela adora sexy tape, então mas não bote mais amanhã Mas eu garoto mina, eu sou seu fã, então paga pra ver qual vai ser E ela adora sexy tape, então mas não bote mais amanhã Mas eu garoto mina, eu sou seu fã, então paga pra ver Qual vai ser? Ela quer ser bonjou, com a pegada bonjouva, mas eu não sou bonjouva Eu já disse pra tu que o amor resolve, mas você não se envolve Que é um dia na norte e o outro na sul Sabina é problema, ela rouba a cena, ela mente em cena e tá nem choio Já sei que o esquema é o mesmo dilema, um dia que a cinema e no outro cai E fui, então vai, vai, que a partir de hoje é só bye, bye Da minha cabeça você sai, sai, sabe que eu não aguento cair em 50% a minha coisa E quando você fica high, vai, na minha cama me chama de pai, vai Sabe que meu mano inteiro cai, 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 uuuuuh Linda, eu te quero hoje e amanhã, só te libero se for de manhã Beleza, é um fato, um pecado e no quarto fica mais linda se tira o sutiã Gosta de um papo, pique, Dom Juan Você é a Eva enquanto eu sou maçã Transforma o amor em jogo, o quarto pega fogo Quando eu descubro que ela adora sexy tape Então mas não bote mais amanhã Mas eu garanto, menino, eu sou seu fã Então paga pra ver qual vai ser E agora dá sexy tape E talvez não bote mais amanhã Mas eu garanto, menino, eu sou seu fã Então paga pra ver qual vai ser Gosto do jeito que cê olha Porque dá pra perceber a maldade na mente Gosto do jeito que se molha Quando o meu som toca e o clima fica mais quente Gosto do jeito que tá sexy Que se não tá sexy quando alguém vem falar da gente Gosto do jeito que cê sorri Porque dá pra perceber que cê é suficiente Então para que você sabe que isso aqui é o nosso show E eu digo dispara Troca de vertiche igual eu Troca de flow, você não dispara Porque essa noite mal começou E se for só pra ter mais um replay Eu vou falar que essa porra não gravou E ela adora sexy tape E talvez não bote mais amanhã Mas eu garanto, menino, eu sou seu fã Então paga pra ver qual vai ser E ela adora sexy tape E talvez não bote mais amanhã Mas eu garanto, menino, eu sou seu fã Então paga pra ver qual vai ser E ela adora sexy tape E talvez não bote mais amanhã Mas eu garanto, menino, eu sou seu fã Então paga pra ver qual vai ser E ela adora sexy tape E talvez não bote mais amanhã Mas eu garanto, menino, eu sou seu fã Então paga pra ver qual vai ser